Fernanda e Carolina são exemplos de mulheres empreendedoras. De vendedoras se transformaram em proprietárias dessa loja. Após fazer uma pesquisa de mercado e buscar novos conhecimentos, as jovens estão se destacando no setor. E a gente sempre trabalhou no comércio, então era um grande sonho ter algo nosso mesmo. E nós como mulheres, para nós é um reconhecimento e uma grande conquista, né? Sendo mulheres e sendo que sempre trabalhamos nessa área, é bem legal, bem gratificante. Para Carolina, o dia a dia é cheio de desafios. Nestes quatro meses à frente do próprio negócio, a empresária está satisfeita com os resultados. Então a gente está muito feliz, é o nosso sonho de ter a nossa loja, a gente já foi vendedora. Então para a gente é uma conquista e estamos aí, vamos correr atrás, né? Um estudo feito pelo SEBRAE em todo o Brasil revelou que as mulheres estão cada vez mais atuantes no mercado de trabalho. De acordo com a pesquisa, 50% dos empreendedores com até 3 anos e meio de atividade tem entre 18 e 34 anos. O sul do país é a região onde as mulheres estão mais atuantes, ou seja, 57% dos novos empreendimentos são comandados por elas. Os microempreendedores individuais são aqueles que faturam até 3,6 milhões de reais por ano, o que representa 99% das empresas brasileiras. Um dos fatores que influenciou o crescimento das mulheres empreendedoras foi o planejamento e organização para o futuro. Já em Santa Catarina, o perfil dos novos empresários também passou por mudanças. De acordo com o SEBRAE, os novos investidores estão cada vez mais buscando capacitação antes de abrir o próprio negócio. Essa condição de maior conhecimento, maior preparo, tanto para analisar uma nova ideia, ou como para aproveitar uma oportunidade que existe, é uma condição diferenciada e que nos últimos 3 anos e meio tem feito com que as mulheres liderem com um índice de 57% em relação aos homens e em relação a novos negócios.